Mesmo estando lá nas cenas e no pó, Deus nunca me deixa o sol, sempre esteve me olhando Houve um momento que ele esteve calado, pensei em ter me abandonado, mas estava trabalhando Meu irmão não tem mais, porque o Senhor, Ele é o Deus promenor, Seu amor é infinito Esta prova meu irmão irá passar, Seu milagre vai chegar, pois em milagre Ele é perito Na sua dor Ele é o seu doutor, não há problema que não possa resolver O financeiro Ele é o criador, esta prova vai passar, você vai ter E é por isso que eu profetizo agora, profetizo no nome de Jesus Todo mal da sua vida vai embora, meu irmão agora é tempo de vitória É tempo de vitória, é sim, é tempo de vitória É tempo de vitória, é tempo de vitória Eu profetizo agora, é tempo de vitória É tempo de vitória, é sim, é tempo de vitória É tempo de vitória, é tempo de vitória Eu profetizo agora, é tempo de vitória